Todos eles, talvez seja uma das poucas câmaras que eu tenho reparado, possuem a mão grossa para protetar a sociedade de cultura e condições de justiça social, é a força do trabalho. Por isso nós desejamos a todos vocês a semana comercial cheia de paz, de alegria, de prosperidade, porque só assim temos oportunidades para crescer. Deus abençoe a todos. Aplausos Aplausos Primeiro, então, primeiramente queria cumprimentar a todos e dizer os meus acontecimentos e a minha emoção de estar aqui nesta noite, comemorando a semana com os nossos colegas e amigos comerciais. Se ação, essa é a proposta pelo nosso vereador pessoal e os demais vereadores. Quero também dizer que essa lei proposta pelo então vereador Silvio, o Antônio do Rio de Janeiro, que nos trouxe uma vez muito grande, porque houve o retencimento da taxa 3.0 do congresso. E em nome desses comerciais colegas, eu quero agradecer de coração a todos que prestigiaram essa classe boboosa que é a minha classe, a minha categoria comercial de conto grande. Portanto, os senhores vereadores e meus colegas, homenageados nesta noite, façam com que a nossa luta seja mais terrena e detrimento de nossos direitos e de nossos bebês. Eu, como presidente do Sindicato Constitucional de Tampudente, ao longo de algumas décadas, vêm em pantalhão.